Eu tô fotografando Eu tô filmando, tá filmando Tá filmando Bora então 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 Se o qual está a rua, o meu filho se pond� O passado é o seu lado O mundo fluta Se o qual está a rua, o meu filho se perdi Número seu caminho Quando se vê o meu filho se resent O mercado não pelo é o infeliz Vamos lá! O que é 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 o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.